A bandeira da Suíça ali no fundo É neve pessoal, é neve Como é que eu vou falar? Nege Nege, é nege, nege Parisão, pode passar É, passamos É nege Olha o parabéns, aquela banda É nege Olha o falcão, calma aí, eu vou filmar Filmei Sumiu Olha a vaca Olha a vaca Ela viu Olha os cabritos Olha os cabritos Olha a japa Rai É rai, é rai, é aluno Olha lá Olha a outra Caixinha de ti Olha o acabo de slide Olha os cabritos Olha a vaca Olha a vaca Olha o que é um cabrito Olha só E aí Olha o caminho Deixa eu fazer Essa minha Olha a vaca Olha a vaca Olha a vaca ... É terra, Daniels. Nossa. A Suíça tem dois mil teleféricos. Quais? Dois mil teleféricos. Tem teleférico que transporta o gado, né? Que não vê no piquinho em cima. Nem os gérneros descem para os rastros subterrâneos. É assim, não? Olha os ônibus. Olha os busão. Leia o destino, se puder. Leia, se puder. Se puder. Quando você começou a ler, o olho já passou. Olha o bicho. Aí, vai. Olha a cartilha lá em cima. Olha os parapentes. Estou filmando. Isso é parapente. Em cima tem uns... Pertinho do gelo. Olha o cazaque estão. Houve um busão. Mais cacueira. Estrada de Steinsenberg. Quem? Steinsenberg. Ó. Daqui, acho que já já vai acabar a estrada. Depois disso é só com o teleférico. Olha. Olha o Davi. Beleza. Ó, canto. Vamos campar, pessoal? Ah, chamar o clube para campar aí, velho. Vixi, demorou. Como é que é, Zé Fini? Dez minutos já deu? Aham. Deu dez? Zé Fini. Zé Fini. Gente. Zé Fini. Zé Fini, tchau, tchau. Venha você também para essa aventura. Oh. Eu sou um guia turístico. Contraste o Davi. Garanto. A sua bela viagem. Alguém tem que pagar o papo. Falou.